Tudo começou quando eu separei. Eu morava em Brasília e decidi voltar pro meu estado no Pará. Só que quando eu cheguei em casa, a minha mãe, ela era muito rígida. Ela sempre foi muito rígida. E assim, ela queria me controlar, controlar o que eu faço e tal. E poxa, eu já tinha casado, mudado de estado, tendo a minha vida. Eu não conseguia mais ser tratada como uma adolescente, igual minha mãe gostaria de me tratar. Então, eu fui e decidi morar com umas amigas ali, perto da casa da minha mãe. Então, eram três amigas e comigo, éramos quatro. Eu fiquei lá na casa delas, elas disseram que eu podia ficar até arrumar um emprego, até arrumar um lugar. Tranquilo. Era a época de carnaval. Eu nunca fui muito fã de carnaval, nunca gostei muito. Mas como elas estavam muito animadas, elas me animaram e eu acabei indo pro carnaval. E nisso, a gente tava curtindo ali e tal. No meio da festa, acontece o que? Eu sou roubada. Leva o meu celular com o único dinheiro que eu tinha dentro. Eu entrei em desespero. Por quê? Porque eu tava entregando currículo por todos os lugares e até pra eu arrumar um emprego, eu precisava do celular. Como iam entrar em contato comigo? Então, eu fiquei meio perdida ali e foi quando as minhas amigas me deram a solução e me contaram a verdade sobre elas. E me falaram, por que você não faz programa? Ah, eu achei meio bizarro, assim, na hora. Não aceitei de começo, assim, de cara, né? Mas aí elas foram me explicando as experiências delas, contando e tal. Falaram que era bem rapidinho, que elas tinham uns clientes que eram muito bons e que rapidinho eu ia conseguir. Enfim, com três programas, eu consegui comprar um celular novo. E foi assim, eu fiz só esses três programas e não quis continuar fazendo, até porque eu tava conhecendo um boy. Eu tava bem apaixonadinha por ele, às vezes ia dar namoro e tal. E, enfim, chegou uma época em que elas decidiram que ia viajar pra ir pro interior, que ficava a 600km da nossa cidade, pra uma boate, né? E elas se arrumaram e foram. E eu não quis ir, exatamente, porque eu tava nesse boyzinho e tal. E elas sempre me faziam chamada de vídeo, mostrava filmagem e foto lá da boate, mostrava como eu tava feliz, chamava eu pra ir pra lá. E eu não queria ir, não. Só que eu e o boyzinho tivemos uma treta, a gente acabou terminando. E eu tava tão na bad, que quando elas me ligaram chamando pra ir pra lá, eu decidi ir. Só que eu decidi mais ir pra me divertir e esparercer a minha cabeça, do que pra fazer programa. Eu cheguei lá na boate e era tudo muito legal, sabe? Tinha várias amigas, várias pessoas, é claro. A dona me adorou e começou a arrumar lugar pra mim. Eu comecei a ficar lá, comecei a trabalhar lá, comecei a beber, a curtir, a fazer minhas coisas. E eu bebia muito! Eu amava beber, eu bebia demais da conta. Aí, o que que acontece? Teve um dia que a nossa boate acabou as bebidas que tinha. Então, ela fechou mais cedo, ela fechou bem mais cedo que o normal. E nesse dia, uma amiga que tava lá na boate com a gente, convidou a gente pra ir em uma outra boate que tinha ali do lado. Entendeu? E eu peguei e falei, ah, demorou, bora. E foi todo mundo. E a gente foi pra outra boate e tal. E quando eu cheguei lá, a dona da outra boate me amou, me adorou, conversou comigo. Me dava, tô super bem. A gente bebeu a noite inteira. Foi ótimo, 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 ótimo. E quando eu voltei pra minha boate, no outro dia, eu levei uma bronca do tamanho do mundo. Porque a minha chefe falou que eu não poderia ter ido pra outra boate. Mas eu não sabia que eu não podia, que eu era exclusiva. Até porque eu fui pra outra boate pra me divertir. Eu não fui pra lá pra fazer programa. Pensei que tinha muitos homens querendo ficar comigo. Mas eu não fiquei com ninguém. Eu fui pra me divertir também, curtir, sair um pouco da onde eu tava. E aí, ficou um clima meio tenso ali entre nós duas. E foi quando eu resolvi sair da boate. Resolvi voltar pra casa. Falei, ah, isso que eu sabia. Eu cansei, já ganhei um dinheirinho aqui mesmo. Vou voltar pra casa. Só que aí, quando eu falei pra ela que eu ia voltar pra casa, o que que aconteceu? Ela me veio com a conta. Lembra que eu falei que eu bebia muito? Pois é. Veio tudo nas minhas costas. Tudo. E cara, eu não tinha dinheiro pra pagar ali. Aí eu pensei, nossa, tô num filme, cara. Tô presa. Agora eu vou ter que ficar trabalhando pra pagar a minha chefe. E ao mesmo tempo eu vou ter que estar usando o lugar. E vou ter que estar pagando o que eu tô usando. Então eu nunca vou sair daqui. Comecei a entrar em desespero e pensar o que que eu poderia fazer. E aí eu lembrei de um cara que eu gostava muito dele. Ele gostava muito de mim. Ele sempre ia lá e ficava só comigo. A gente já tava tendo tipo um lancezinho nós dois. Eu liguei pra ele, contei pra ele a minha situação. Contei o que que tava acontecendo. E ele decidiu pagar a minha dívida. A dona da boate ficou pé da vida comigo. Ela ficou muito pé da vida comigo. Ficou muito brava comigo. Sabe? Por eu tá saindo daquele jeito. Por ter arrumado alguém com tanta facilidade pra pagar a minha conta. Porque a maioria das meninas que tava ali não conseguem sair daquela situação. Porque não é fácil arrumar alguém que vai ali e encara a realidade. Pagar a conta de uma pessoa e tirar ela do bordel, né? Ele pagou a minha conta e me levou pra um hotel maravilhoso. A gente dormiu junto. No outro dia ele levou café da manhã pra mim e tal. Só que aí ele deu conta que ele tava sem celular. Ele falou pra mim. Eu vou voltar na boate pra pegar o celular. E aí você... Mais tarde eu venho e pago a sua conta. E você fica aqui de boa. Eu pago a conta e a gente vai ver o que a gente faz. Te levo de volta pra casa. Falei, beleza. Como eu tava muito cansada porque no dia anterior eu tinha bebido muito. Eu dormi até umas três da tarde. Eu acordei e tentava falar com ele. Não chegava mensagem no telefone. Eu tentava ligar. Tava dando caixa de mensagem. Eu não sabia o que tinha acontecido. Tomei um banho, me arrumei. E as meninas me avisaram que tava rolando uma treta lá na boate com a perca do telefone dele. Aí eu peguei e decidi ir lá nessa boate. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com ele preso. E aí a polícia pegou e me prendeu. Me prendeu porque na hora a mulher falou assim, é ela. Ela roubou ele. Foi ela que roubou ele. E ela me acusou que eu tinha roubado o celular do cara que me tirou da boate. E ali naquele interior, a fama era que os policiais, eles prendem as pessoas em troca de dinheiro, né? Porque é mais fácil de tirar dinheiro ali. Cobrou dois mil reais do cara, né? Do hotel lá, falando que ele tinha cometido. Não sei, eu nem sei na verdade que crime que é. Só sei que ele teve que pagar dois mil. E pra me libertar, eles queriam trezentos reais. E eu não tinha trezentos reais. Pra mim, trezentos reais era muito dinheiro, né? Eu não sabia o que fazer. Pedir, pelo amor de Deus, pra me dar um tempo, porque eu ia dar um jeito. E não tinha muito pra onde eu correr, porque a cidade era muito pequena. Então, eu falei, me acompanhe até a outra boate. Lembra que eu fui beber na boate vizinha e levei uma bronca? Pois é, cheguei lá na boate vizinha. Lembra que eu contei que a dona dessa boate gostou muito de mim? Então, expliquei pra ela a minha situação. Contei pra ela o que tinha acontecido. Ela me deu os trezentos reais. Peguei os trezentos reais. Paguei o policial. Voltei no hotel. Peguei tudo que era meu. Eu não fiz o check-out, até porque não era no meu nome. Eu não tinha dinheiro pra pagar. Deixei ali, normal. E voltei lá pra boate. Pra boate vizinha, né? Da concorrente. Ela me arrumou um lugar. Aí, ela me arrumou roupa de cama. Me arrumou tudo direitinho. E eu comecei a trabalhar naquela boate. Quando deu mais tarde, quem que me aparece lá? O cara, né? Que tinha pagado pra me tirar. Eu falei pra ele, poxa, você sumiu. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia se ia ficar preso ou não. Eu não sabia como te ajudava. Ele falou, não, eu consegui pagar a dívida com o policial. E eu voltei no hotel pra te buscar. Por que você não ficou no hotel me esperando? Falei, cara, me ligaram. Falaram que você tava preso. Eu entrei em desespero. Fui saber o que tinha acontecido. Também fui presa. Contei pra ele todo o rolê. Que eu tive que pagar 300 reais. Que foi a mulher que me deu o dinheiro. E, enfim. Ele falou, bom, mas vamos embora? Eu falei, vamos embora. Só que ali, onde ele tava, parece que ele era proibido de ir ali. Ele tinha rixa com a dona da boate que eu tava. E a dona da boate que eu tava, ela era muito maravilhosa comigo, sabe? Ela arrumava meu cabelo, ela fazia minha unha, ela me dava de tudo que eu precisava. Um pouquinho de tempo que eu fiquei ali, eu fui extremamente bem tratada. E quando eu falei que eu ia embora com ele, ela falou, vai. Mas você sabe que ele é casado? Aí aquilo já foi, me deu um baque. Foi casado. E ali, todas as mulheres começaram a falar mal dele pra mim. Começaram a falar mal dele, começaram a falar mal dele. Falaram tão mal dele que conseguiram me convencer de ficar na boate e não ir embora com esse cara. E ele simplesmente falou, então tá bom. Se é isso que você quer, então fica. E como ele era proibido de frequentar a nossa boate, a mulher falou, olha, eu deixo ele frequentar aqui como cliente. Mas mais que isso, não. E aí, por conta de todo mundo começar a falar mal dele, eu que não quis mais envolver com ele. Eu não quis mais nada com esse cara. E aí ele falou, não, então beleza. Simplesmente ele sumiu do mapa e eu nunca mais encontrei esse cara. E ali eu fiquei na boate. Como eu era uma mulher que eu gostava de conversar e eu bebia muito, eu comecei a ser a pessoa que mais ganhava dinheiro dentro da boate. Por quê? Porque além de eu fazer os clientes irem pra lá gastar como as garotas, eu fazia os clientes gastar muito com bebida. Então eu sempre me destacava no meio de todas as meninas. Nós éramos 10 mulheres e das 10 mulheres, como eu sempre tava no destaque, eu ganhei o cargo de gerente lá do bordel. E passei a ser a gerente. E assim, eu comecei a fazer tudo ali. Acabou que eu peguei um cargo tão grande que eu cuidava da administração, da gerência, da organização, dos cuidados. Eu comecei a cuidar tanto que às vezes, às vezes eu fazia programa. Porque eu não tinha nem tempo pra fazer programa mais. E eu comecei a ficar viciada em dinheiro, sabe? E eu, olha, era bebendo, era curtindo, era fazendo isso, era fazendo aquilo, era fazendo isso, era fazendo... Cara, foi fazendo tanto, foi fazendo tanto, eu fui juntando muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Fiquei ali por 7 anos. 7 anos ser gerente do bordel. 7 anos. E eu não tava mais aguentando aquela situação. Porque era muita inveja, era muita intriga, era muito mimimi. Era uma querendo ganhar em cima da outra, era uma querendo passar a perna na outra, era uma cuzã na outra. Eu já tava cansada daquela vida. Eu queria ter uma vida normal agora, queria voltar pra minha vida normal, queria sair daquela situação. Como eu já tinha ganhado muito dinheiro e já tava na administração da boate, eu consegui, graças a Deus, falar assim... Não quero mais e não tem nenhuma dívida pra pagar lá dentro. Por quê? Porque eu já tinha cumprido mais que a minha obrigação lá dentro. No final, quase eles que me deviam do que eu deveria eles. Não entendeu? Aí a gerente, a dona do bordel falou pra mim... Não, pelo amor de Deus, só fica no final do ano pra me ajudar e esse final do ano é tão corrido e tal, fica aqui e aí você pode ir embora. Então tá bom. Cumpri os meus 30 dias lá, que eu tinha que cumprir, e decidi ir embora. Graças a Deus saí do bordel muito bem de situação, saí de cabeça erguida pra renovar a minha vida e começar do zero. E aí eu conheci um cara que ele também, né, ele sabia do que eu era, ele sabia ali das mulheres que frequentavam ali, ele era um caminhoneiro. Fui embora com esse caminhoneiro. E aí é onde vem a segunda parte da minha história, que em resumo, a gente ficou junto, só que aí aos poucos a família dele, o irmão dele, começou, descobriu que eu era garota de programa antes de estar com ele. Quando o meu marido saía pra viajar, que a gente morava de aluguel, ele saía pra viajar, o irmão dele começou a dar em cima de mim, eu não sabia como reagir, porque eu sabia que de certa forma, eu não queria colocar irmão contra irmão, ainda mais por conta de mulher, não queria estar no meio dessa situação. Contei pra minha sogra, minha sogra disse que ia conversar com o filho dela, mas pra eu não contar pro meu marido, pra não atrapalhar o nosso relacionamento. E também tinha ex dele, que implicava demais comigo, fazia chantagem, falava várias coisas. Ele tinha uma casa que tava alugada, e eu falei, desocupa essa casa pra gente morar dentro dela. E ele disse, tá bom, eu vou desocupar a casa. E não desocupava, e não tinha o dinheiro do aluguel também, e eu não sabia o que que tava acontecendo. Até que uma sobrinha dele me contou que o dinheiro do aluguel dessa casa tava indo pra ex-mulher dele, sabe? Eu fiquei muito pé da vida, eu chutei o pau da barraca, peguei tudo que era meu. Quando ele chegou, ele foi me buscar no hotel que eu tava. E aí ele foi lá na casa de aluguel, falou que a partir de agora quem ia receber aquele aluguel era eu, e não a ex-mulher dele, sabe? Aí ele me levou pra uma viagem, nessa viagem eu contei pra ele do irmão dele, e ele ficou muito furioso, e o que que eu ouvi? Se meu irmão tá dando em cima de você, é porque alguma coisa você tá fazendo. Ele não ia dar em cima de você do nada, né? Você tá sendo ousada, você tá se oferecendo pra ele. Ah, cara, tudo que eu menos precisava ouvir era isso. Aí ele ligou pra mãe dele, pra conversar com a mãe dele, sabe o que a mãe dele fez? A mãe dele deixou eu como a culpada, mesmo ela sabendo que não era. Ela deixou eu como a causadora de todo esse atrito. E o nosso relacionamento começou a ir de mal a pior, decidiu pra ele que eu não ia mais ficar com ele, que eu ia embora. E foi quando ele disse que não, que não era pra ir embora, e pediu mais uma chance. Tirou os inquilinos da casa, a gente mudou, mobiliou, tivemos uma casa linda, maravilhosa. Só que o nosso relacionamento foi indo de mal a pior, porque o povo me julgava, o povo falava das minhas roupas, o povo criava fofoca sobre mim, o povo inventava mentira, e eu não tava mais aguentando viver dentro dessa situação. Então eu, como muito dona de mim mesma, muito dona do meu nariz e da minha vida, decidi que não ia continuar naquele relacionamento, porque ele não me defendia também. Se ele fosse uma pessoa que se impusesse, falasse assim, não é pra falar da minha mulher, se vocês continuarem falando da minha mulher, a gente não vai continuar junto. Então eu me sentia muito ameaçada na família dele, e ainda sem a defesa dele. Então pra que eu ia continuar naquele ambiente? Resolvi ligar pra uma amiga e fui trabalhar em um bar. Mas era um bar sem ser boate mesmo. Fui trabalhar de barman nesse bar. E ali, servindo uma bebida pra um rapaz, conheci ele, a gente começou a conversar, começamos a gostar, começamos a namorar, e nos casamos. Hoje eu sou bem respeitada, do jeito que eu mereço ser respeitada. Sou muito bem tratada, sabe? Do jeito que eu mereço ser tratada. Não é porque um dia eu fui garota de programa, porque eu fui gerente de um bordel, que eu mereço ser desrespeitada. Até porque eu nunca ultrapassei o limite de ninguém. Eu sempre fui uma pessoa que respeitei o outro, e eu também mereço respeito. Sou feliz como eu sou, agradeço pela minha vida. Não tenho vergonha do meu passado. Foram escolhas que eu tive. A minha mãe sempre soube, né? Voltando na minha manhinha rígida. Ela sempre soube. Ela nunca foi feliz com essas atitudes minhas, em saber onde eu trabalhava e o que eu fazia. Mas também sabia que eu era dona o suficiente do meu nariz pra tomar as decisões que eu queria tomar. Hoje, graças a Deus, eu tô muito feliz. Minha mãe tá muito feliz com toda a nossa história. E fica de exemplo, pra muitas pessoas que vão pela cabeça de amigas, eu me destaquei. Eu consegui virar gerente. Mas tem mulheres que até hoje vivem dentro de bordéis, sofrem dentro de bordéis, não conseguem pagar as dívidas dos bordéis e são escravas disso. E era praticamente o que eu ia ter me tornado se eu não tivesse virado gerente pra ter saído dessa situação. Então, fiquem ligadinhos, cuidado com as más influências. Por quê? Porque o dinheiro que vem fácil, ele também vai fácil. E você se coloca em situação que depois você não consegue mais sair. Oi, oi, my cats! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história diferente, né? Muito interessante ao mesmo tempo. Por quê? Ela quis e ninguém ameaçou, ninguém obrigou. Ela viu isso como uma oportunidade. Ela quis abraçar essa história. Então, o ponto 1 é as amizades, sim, influenciam em qualquer lugar, em qualquer ramo da vida, pra qualquer coisa, entendeu? A gente tem que ter uma opinião própria, uma opinião formada. A gente tem que ter valores próprios, porque não é a opinião do outro que vai fazer a sua opinião mudar. Mas se você não tiver isso muito forte dentro de você, você vai sim se deixar influenciar. Foi o que aconteceu com ela. O ponto 2 é um alerta pra todas as jovens, pra todas as mulheres que estão passando dificuldade, que têm que viver da prostituição, pra às vezes pagar um estudo, pra colocar uma comida em casa, pra poder pagar uma conta, pagar um aluguel, cuidar de um filho. Eu sei que existem realidades que os nossos olhos muitas vezes não enxergam, que os nossos ouvidos muitas vezes não ouvem. A gente não pode julgar essa pessoa, né? A gente tem que respeitar o trabalho que ela tem, desde o momento em que ela também respeite o outro. Até porque é uma coisa que eu sempre falo, muitas das vezes não é a garota de programa que vai atrás do homem, é o homem que vai atrás da garota de programa. Então, se você é casado, casado com um homem que gosta, a culpa não é da garota de programa. A culpa é do seu marido, porque ele pode estar ficando com uma garota de programa, como ele pode estar ficando com uma amiga sua, com uma vizinha sua, ou com qualquer outra pessoa que tem uma profissão maravilhosa. Então, fica aí de exemplo pras jovens tomarem cuidado. Porque muitas das vezes você participa de bordéis, você entra pra dentro de boate, eles te cobram tudo. Eles te cobram roupa, sapato, lençol, comida, bebida. Eles te dão de tudo e quando você quer sair dessa situação, eles te trazem uma dívida gigantesca que o seu bolso não consegue pagar. Fica de exemplo essa história, se você já passou por essa experiência, traz aqui no canal. É interessante a gente falar um pouco mais sobre isso aqui no canal. É um tema que a gente não fala tanto aqui e que é curioso de saber. Então, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.